Olá meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em crochê. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês do jogo de cozinha trevo. Eu já ensinei vocês a fazer o tapete trevo e nessa videoaula, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, gente. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo pra você ter acesso aí a videoaula. Nessa videoaula eu explico como que vocês vão fazer pra tá confeccionando também a passadeira, tá bom? É o tapete trevo. Só que nesse vlog eu vou estar mostrando pra vocês como que eu fiz a minha passadeira, quantas flores, quantos motivos eu fiz e qual o tamanho que ela ficou. E também vou estar passando pra vocês a quantidade de material que eu usei pra fazer o jogo com as três peças, sendo a passadeira e os dois tapetes pequenos. E claro que no final do vídeo eu sempre dou a minha sugestão do preço pra venda, mas isso é uma sugestão porque claro, cada um dá preço no teu trabalho, né? Então é isso aí meninas, eu vou mostrar pra vocês ali o material que vai ser utilizado desde o início agora e o quanto que vai sobrar e vou pesar depois também, tá bom? Bora lá então pro nosso vlog. Ah, se você ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar aquele super like que é muito importante para o crescimento do canal e também para que o YouTube possa estar divulgando aí pra mais pessoas. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar também aqui na descrição o link pra você estar me seguindo no Instagram e postar o seu trabalho feito através da minha videoaula pra mim deixar o meu comentário e o meu coraçãozinho quando você postar e me marcar. Bora lá então, sem mais demora? Pra confeccionar esse jogo nós vamos precisar aqui do barbante, eu vou tá usando aqui a marca Supremo, tá? Vem 1881 metros aqui nesse cone, é de espessura 6 e a cor é a caramelo 00075, tá? Vocês podem também tá fazendo aí em outras cores e também utilizando outras marcas, vai da preferência aí de vocês, tá? Esse material você vai encontrar, gente, ali na Rosearte Aviamentos. A Rosearte Aviamentos, eles trabalham com uma variedade enorme de produtos. Então, com certeza vocês vão encontrar lá a cor desejada e também a marca da sua preferência, tá? A Rosearte Aviamentos, eles fazem entrega pra qualquer lugar do Brasil. Então, se você não mora aqui em Joinville, não se preocupe. É só você entrar em contato com eles através ali do WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E tá pedindo ali, solicitando o material que você deseja. E também fornecendo ali o número do seu CEP, que eles vão tá fazendo o cálculo do frete ali. Tudo bem certinho pra vocês, vocês vão tá fazendo o pedido e vão tá recebendo rapidinho aí na comodidade do seu lar. Sem precisar sair de casa, sem ter nenhuma incomodação. E se você entrar em contato com eles e viu essa postagem, não esqueça de falar que você viu aqui no canal da Ivonete Artes em Crochê, tá? Não esquece de falar que vocês viram aqui no meu canal, tá, gente? Vou ficar muito feliz se vocês falarem que foi através do meu canal que vocês chegaram até eles. Então, vamos lá pra confecção desse lindo jogo. Prontinho o meu jogo, gente! Olha só que lindeza! Não mostrei pra vocês aí, eu confeccionando as peças, porque não tem necessidade. Vou mostrar pra vocês agora os detalhes, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo. Então, olha só, aqui tá os dois tapetinhos, que não são tão pequenos assim. E aqui está a passadeira. Agora, eu vou pesar pra vocês verem aí quanto que ficou pesando, pra depois eu abrir essas peças. Opa, tá ligada aqui minha balança, vou desligar ela. E vou ligar de novo. E eu vou pesar agora pra vocês, pra vocês verem aí quanto que ficou pesando. Depois eu vou abrir a peça e vou mostrar cada detalhe e passar o tamanho certinho que ficou aí cada pecinha, tá? Eu peguei uma cestinha, meninas. Então, vou colocar a minha cestinha aqui, ó, antes de ligar a balança, porque daí quando eu ligar, ela já vai ficar zerada. Aí, pra facilitar. Então, vamos começar pesando aqui a nossa passadeira. Vamos ver quanto que ficou pesando a nossa passadeira? Olha lá, gente! 755 gramas. Então, esse é o peso da passadeira. Já vou mostrar pra vocês aí o tamanho que ficou essa passadeira. Ficou enorme! Coisa mais linda! Agora, eu vou pesar o tapetinho aqui, um dos tapetes. Olha só! Ficou com 448 gramas. Sempre dá uma diferencinha, gente, de uma peça pra outra. Então, vou pesar o outro também aqui pra vocês verem, tá? O outro tapete. Olha aí, gente! 450 gramas. Esse aqui foi o que eu fiz primeiro. Depois, eu fiz a videoaula pra vocês. E no outro tapete ficou um pouquinho mais leve. Não sei o que que acontece aí, porque a quantidade de carreira é a mesma. O barbante é o mesmo. Mas, não sei se é a tensão do ponto, o que que pode acontecer. Enfim, agora vamos pesar todo o tapete inteiro, pra gente saber o jogo inteiro, né? Não o tapete inteiro, já tô até me confundindo aqui. Pra gente saber quantos quilos de barbante que nós vamos usar pra fazer esse jogo lindo e maravilhoso. Olha só, pessoal! 1,651 gramas. Então, um cone daqueles que eu mostrei pra vocês ali no início, ele tem aproximadamente 1,8 kg. E olha só, sobrou isso aqui ainda, gente, ó. Esse cone, ele era um cone baixinho. Então, o papel dele que vem aqui por dentro, ele é reto, ó. Então, olha só, a quantidade de fio que sobrou aqui. Eu gastei, ó, é 1,651 gramas pra fazer o jogo completo. Então, você vai comprar somente um cone de fio e você vai fazer o seu jogo inteiro. Ó, já até desligou ali minha balança, gente. Você vai fazer o teu jogo inteiro e ainda vai sobrar um restinho pra você tá aproveitando e fazer mais alguma coisinha aí, tá? Agora, eu vou mostrar os detalhes dessa peça pra vocês. Olha só, esse é o tapete menor, que é o que eu gravei a videoaula pra vocês. Então, aqui, ó, esse tapete, ele ficou com 82 cm de comprimento por 55 de largura. Então, ele é uma peça, gente, nossa, muito grande, assim, olha, um tamanho excelente pra tá usando na cozinha, tá? Ó, eu fiz ele com três motivos e agora eu vou mostrar pra vocês a passadeira, pra vocês verem quantos motivos que eu usei e com quantos centímetros que ela ficou, tá? Então, vou mostrar agora pra vocês, vou abrir ela aqui pra vocês verem que lindeza que ficou a passadeira. Olha só, meninas, a passadeira, que enorme que ficou. Ela ficou, gente, com 1,40 m de comprimento. Olha só, ficou do tamanho do meu balcão. Olha só, gente, que linda que ficou. E ela tem 55 de largura também. Bem, eu usei, ó, fiz aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos. Então, com 6 motivos, vocês vão conseguir fazer aí a passadeira com 1,40 m. Se você não quiser fazer ela tão grande assim, quiser ela fazer menor, você pode fazer ela com 5 desenhos, 5 motivos desse aqui, ó, que ela vai ficar aí com um tamanho aproximado de 1,25 m por aí, tá, gente? Então, olha só, mas eu, como eu queria essa peça grande, eu já, né, coloquei 6 desenhos aí. Olha só que linda que ficou. Gente, eu tô apaixonada por esse modelo, sinceramente, eu fiquei muito, muito, é, assim, eu fiquei bastante, como é que eu posso dizer pra vocês? Satisfeita com o resultado, tá, desse jogo aqui, eu gostei bastante mesmo. E a minha sugestão de preço, gente, pra esse jogo, com a passadeira nesse tamanho aqui, tá? Passadeira nesse tamanho e mais os dois tapetes ali com 82 cm, que não são peças pequenas, a minha sugestão de preço é de 200 reais, porque não tem flor, só que gasta um cone inteiro ali de barbante, tá? Então, são peças grandes, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, né? Então, pras peças nesse tamanho, a minha sugestão de preço é de 200 reais. Mas, é claro, né, se você fizer aí a passadeira menor, os tapetes menores, que se você também quiser fazer menorzinho ali, você pode usar somente duas flores, né, no tapete pequeno. E ele vai ficar já bem menorzinho ali, tá? Ele não vai ficar com 82 cm. Então, você pode tá vendendo por um preço menor, mas nesse tamanho aqui, a minha sugestão de preço é de 200 reais. Olha só, gente, ficou lindo! Ficou lindo, vale a pena, a pessoa não vai ter dó de pagar 200 reais num jogo maravilhoso desse, né? Com peças tão grandes assim. Então, essa é a minha sugestão de preço pra vocês. Olha que lindeza, coloquei aqui as três pecinhas juntas. Aqui não cabe as peças todas abertas, mas eu vou deixar aqui no final desse vídeo, fotos desse jogo aqui, tá? Pra vocês verem como que ele fica aí, tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado, né, de mais esse vídeo, esse vlog que eu preparei pra vocês aí com muito amor e carinho. Não esqueça de deixar aí nos comentários, dizendo o que vocês acharam desse jogo, o que vocês acharam aí da sugestão de preço que eu passei aqui pra vocês. Deixem o comentário de vocês aí, meninas e meninos também, tá? A opinião de vocês é muito importante pra mim, tá bom? Então, não esqueça também de deixar aquele super like e de compartilhar esse vídeo também aí com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho aí pra receber a notificação de todos os vídeos aqui do canal. Gente, um super beijo no coração de todos vocês. Eu fico muito grata a vocês que me acompanham aqui, que estão sempre deixando aí os comentários de carinho de vocês. Isso é muito importante para que eu consiga seguir em frente, pra que isso me dá motivação pra estar seguindo em frente, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.